E aí Olá, tem um monte de gente viajando para fora do país em busca de locais turísticos, mas aqui no Brasil a gente tem um monte de belezas esperando para serem apreciadas. Basta a gente prestar um pouquinho mais de atenção nas nossas próprias cidades. E essa é a proposta do quadro Minha Cidade Pelo Avesso, que estimula você a conhecer as atrações turísticas mais próximas. Hoje nós vamos para Arraial do Cabo, cidade do Rio de Janeiro. Viaje com a gente! Chegamos a Arraial do Cabo, cidade que fica na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Com quase 28 mil habitantes, Arraial é conhecida como um paraíso do Atlântico. Isso porque reúne algumas das mais belas paisagens do litoral brasileiro. Normalmente, quem mora em uma cidade turística acaba não aproveitando as atrações do local. São pessoas como eu, que vêm de outra cidade, que costumam explorar o que a região tem de melhor. Por isso, hoje vou me dar a chance de fazer algo que sempre tive vontade, mas adiei algumas vezes por medo ou por falta de tempo. Eu vou fazer o meu primeiro mergulho. Quem sabe eu não consigo convencer alguns moradores da região em fazer aquilo que já poderiam ter feito, conhecer o fundo do mar. Mas antes é preciso entender como esse paraíso ganhou fama nacional. Por isso, te convido a pegar uma carona na embarcação de Américo Vespuço, lá em 1503. Afinal, Arraial aparece na história do Brasil desde o século XVI. Durante anos, o local foi palco para guerras indígenas, tráfico de pau-Brasil e tantos outros capítulos que remontam à história do país. Foi só na primeira metade do século XX, com a implantação de uma indústria que produzia matéria-prima para a fabricação de vidros, que a economia local foi impulsionada. O que contribuiu para a consolidação e para o crescimento da cidade. A partir da década de 80, o turismo começou a se tornar outra atividade econômica importante na vida do município. A cidade ficou conhecida nacionalmente como capital do mergulho. É um extremo de terra avançando para o mar. E essa característica dá a ele, a situação, dá ao local a situação de águas mais claras, condições melhores de mergulho. Pode-se dizer que Arraial do Cabo é uma região privilegiada em termos de biodiversidade marinha. É o único ponto do país onde ocorre o fenômeno da ressurgência. Ou seja, as correntes de águas mais profundas e frias sobem para a superfície, trazendo uma quantidade enorme de nutrientes. Com a chegada desses nutrientes da ressurgência, os peixes vão para essa área se alimentar. Alguns pontos tem até o cavalo marinho, tem bastante tartaruga, cardumes. Nessa área ocorre a baleia jubarte, que ela passa lá na sua rota migratória. O mero, que é uma espécie ameaçada. Então essa é uma área bastante importante em termos de pesca, que ocorre, é bastante rara no nosso oceano como um todo. Ele ocorre com frequência na costa do Peru, na nossa costa, na área de Cabo Frio. Na África a gente também tem pontos interessantes, na Califórnia, em que ocorre o fenômeno da ressurgência. E é essa beleza que atrai gente do mundo inteiro. Mas para que possamos ter contato com tudo isso, é necessário antes ouvir algumas orientações de quem entende do assunto. Isso aqui é o cilindro, essa parte preta aqui, né, maior aqui, que é o colhete. Agora eu entendi por que que emagrece mergulhar. Tem pé direito e pé esquerdo? Não, não, é tudo bom. Orientação dada, equipamento nas costas e muita ansiedade no coração. Chegou a hora de conhecer o que nos espera lá embaixo. Sabe aquela história de que todas as pessoas, antes de morrer, precisam plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho? Então, eu sugiro acrescentar nessa lista o mergulho. É emocionante ver a quantidade de vida que tem lá embaixo. Um número incontável de corais e de espécies que eu não conhecia nem nos livros de biologia. Hoje, conheci um mundo à parte. Descobri um tesouro nas águas do Oceano Atlântico. É incrível. Tem outro mundo lá embaixo. É bonito demais. Vale a pena. E você? Está esperando o que para descobrir os tesouros da sua cidade? Anote a dica. Um pouquinho de curiosidade, somada a um tempinho livre, pode trazer descobertas incríveis para a sua vida. Olha só. Viu só? Às vezes a gente nem percebe que tem belezas em cidades assim pertinho da gente. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e o Mackenzie Movimento volta já. Não saia daí! Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie. Há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higinópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Criatividade é essencial para quem quer se dar bem no mercado de trabalho, independentemente da área de atuação. É por isso que os professores aqui da Mackenzie sempre dão um jeitinho de estimular a imaginação dos alunos. É o que você vai ver nessa próxima matéria. Às vezes, nos deparamos com uma crise de criatividade. Por mais que nos esforçamos, a ideia não surge. Mas e se eu te dissesse que um livro em especial pode ser a saída do nosso problema? Essa é a proposta do Destrua Este Diário, da autora canadense Carrie Smith. A professora Valéria Martins, professora de letras em parceria com o CCL, Centro de Comunicações e Letras da Mackenzie, elaborou uma amostra a partir de diários criados em sala de aula. A atividade, que deveria ser somente para promover a criatividade, se tornou uma exposição. A ideia surgiu após uma ida à livraria, onde ela encontrou um grupo se divertindo com o livro. Aí eu fiquei perto deles e fiquei tentando descobrir o que eles estavam fazendo com o livro. Então eu falei, por que não levar esse livro para a universidade? Embora o título seja Destrua Este Diário, a ideia aqui é estimular a criatividade do leitor, no modo como ele vai fazer o seu próprio diário. A autora do livro, ela fala que ela criou a obra para desbloquear ações que no dia a dia a gente não acaba mais executando. Acabar com bloqueios mentais. Então algumas páginas, elas podem ser interpretadas de forma diferente em função da sua criatividade. O projeto inicialmente era para ser aplicado somente com alunos de letras, mas como houve pedido de outros cursos, foi estendido aos alunos de jornalismo e de publicidade. Comecei a ver pelo campus o pessoal fazendo e eu achei meio estranho eles jogando o livro no chão ou tentando jogar do alto. Aí eu me interessei. Achei legal para sair um pouco da proposta dos professores em si. Esse a gente estava mais livre para poder realizar. Nossa, foi sensacional, porque até então eu só queria fazer por conta das 30 horas científicas. Mas depois do que eu comecei a trabalhar com o livro, vi o que ele estava propondo, tudo, foi maravilhoso. Porque são coisas que você não faria, mas você faz porque um livro está pedindo. A atividade deu tão certo que o número de diários recebidos para a exposição foi uma surpresa. Eram esperados 50 diários, mas foram quase 500 entregues. Por isso, foram escolhidos alguns para a exposição. Além da diversão, a atividade proposta funciona como um desbloqueio mental, o que ajuda inclusive no trabalho. Hoje, no mundo, é fundamental o profissional ser muito criativo. A gente não pode mais ficar repetindo o que já foi feito. Nós buscamos hoje cérebros criativos. É o que o mercado quer. Então, esse tipo de projeto, ele vai abrindo gavetas nos nossos cérebros. E a ideia é basicamente essa. A ideia saiu das salas de aula, foi parar em uma página do Facebook. E tem sido inspiração para outros professores aplicarem nos seus alunos. E tem sido inspiração para outros professores. Estamos chegando ao final de 2014, época das festas natalinas. E nesta semana, mais de 22 mil candidatos vieram aos campi da Universidade Presbiteriana Mackenzie para concorrer a uma vaga nos 48 cursos de graduação que serão oferecidos pela Universidade no início de 2015. Já estamos preparados para receber mais de 4.200 novos alunos de graduação provenientes de várias partes de São Paulo e de outros estados da Federação para lhes aprofundar o mundo do conhecimento com a perspectiva do protagonismo estudantil. O conhecimento obriga a Universidade a rever constantemente sua metodologia pedagógica, suas instalações, suas bibliotecas e seus laboratórios. Afinal, nossos cursos são bem pontuados pelo MEC e de grande procura pelos estudantes de todos os níveis sociais. Quanto à metodologia de ensino, nossos professores passam por capacitação semestral nas semanas pedagógicas, eventos de alto nível profissional. Quanto ao conteúdo, os projetos pedagógicos de todos os cursos foram revisados neste ano com o objetivo de aprimorar sua aplicação e formar pessoas qualificadas e eticamente responsáveis para o mercado de trabalho. O protagonismo estudantil é a forma como nossos alunos respondem à formação teórico-prática por meio de atividades que complementam seu curso e que os inserem na vida cidadã da sociedade. Além das atividades acadêmicas, a Universidade oferece suporte de capelania a todos e bolsas de estudo, acolhendo também a estudantes do ProUni, fiéis e outras agências de financiamento. Temos a consciência de que estamos contribuindo para o bem das pessoas e do país com o nosso trabalho. Por fim, agradecemos sua atenção, sua audiência e lhe desejamos bom final de ano, sob a graça de Deus, com o convite para estar conosco na próxima semana. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas na próxima edição a gente volta. É a Mackenzie abrindo as suas portas para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto